Hoje vou mostrar para vocês um pouco de uma das cidades mais antigas do planeta. Estou falando de Atenas, localizada na Grécia. Atenas é a capital e maior cidade da Grécia. Além de ser uma cidade moderna, Atenas também é famosa por ter sido uma poderosa cidade-estado e um centro de cultura muito importante na Antiguidade. Atenas figura entre as mais antigas cidades do mundo, ainda volumosamente habitada pelo homem, tendo sido fundada há mais de 6 mil anos. A cidade de Atenas está localizada na região da Ática e na atualidade é o principal centro urbano, econômico, político e cultural da Grécia moderna. Esse lugar, além de ter sido o berço da filosofia, também guarda uma série de construções que parece te levar de volta no tempo. Um bom exemplo disso é o Templo de Hefesto, o templo grego mais bem conservado do planeta. O Templo de Hefesto fica localizado no centro da Atenas Antiga, mas é bem menos conhecido que o seu imponente vizinho, o Parthenon, também chamado de Hephaestion ou Hephaestion, é às vezes chamado também de Tesseion. O sino Badala aqui em Atenas e é o momento de nós começarmos a nossa reportagem de hoje mostrando para vocês um pouco mais da Grécia Antiga. Estamos no sítio arqueológico da Acrópole e para lá nós vamos agora para mostrar um pouco de uma história que remonta a 3 mil anos, ou seja, mil anos a mais que o próprio Jesus Cristo. Um dos pontos mais conhecidos e mais visitados de Atenas é, sem dúvida, a Cidade Alta, ou em grego, a Acrópole. Estas pedras apresentam um desgaste natural com formas arredondadas, pois certamente faziam parte de uma passarela onde muitas pessoas passaram por aqui por muitos e muitos anos. Atenas e a Cidade Alta, e a Cidade Alta, e a Cidade Alta, e a Cidade Alta, Atenas e a Cidade Alta, 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 e permanecem em pé ainda, por todos esses anos, isso é fantástico. Estou sorrindo porque eu acabei de ver o monumental, imponente, eu estou arrepiado. Realmente emocionante, é muito grande, é demais, estou admirando aqui a cerca de 80 metros o Paternum, é muito grande, ele está em reforma, na verdade eles estão preservando a característica original do Paternum, montaram lindastes, andames, trabalhadores diariamente movimentam pedras, para que essa imponente edificação permaneça, o mais perfeita possível, assim como os gregos deixaram ele, monumental. O Paternum é um símbolo duradouro da Grécia e da democracia, e é visto como um dos maiores monumentos culturais da história da humanidade. O Paternum abrigou a colossal estátua de Atena Pártenus, do escultor Fidias, consagrada entre 439 e 438 a.C. As descrições falam de uma estátua Cris Elefantina, feita em ouro e marfim, que media 12 metros de altura. Infelizmente, essa estátua não sobreviveu até a nossa época. Em 1687, os turcos utilizaram o Paternum como depósito de pólvora, quando Atenas foi cercada pelos venezianos. Uma explosão destruiu grande parte do Paternum, até então razoavelmente preservado. E para tornar o Paternum mais elegante e agradável, os gregos usaram a razão áurea na sua construção. Se você dividir a sua largura pela sua altura, vai encontrar o número Pi, também conhecido como número de ouro. O Paterno foi construído entre os anos 407 e 446 a.C., meio século a.C., em homenagem à deusa Atena, a deusa que dá nome a essa cidade aqui na Grécia. Atena a.C. Esse é o Erecteum, um templo iônico dedicado ao deus Poseidon, ao deus Erecteum e à deusa Atenas. Um templo construído entre os anos 421 e 406 a.C. O Erecteion foi dedicado à deusa Atena e a Poseidon Erecteu. Realmente incrível e surpreendente, 2.500 anos, resistindo ao tempo e muito bem preservado. A Acrópolis de Atenas foi construída entre 450 a 330 a.C., sobre as ruínas e construções mais antigas. O sítio arqueológico possui 4 das mais importantes obras-primas da arte grega clássica. O Parthenon, o Propileu, o Erecteion e o Templo de Atena Nike. Em grego, Acrópolis significa cidade no topo, ou cidade alta. A visão da cidade de Atenas daqui de cima é exuberante, fantástica, muito ampla. Os Jogos Olímpicos também nasceram na Grécia. E uma de suas provas mais famosas, a Maratona, surgiu em Atenas. Diz a lenda que por volta do ano 490 a.C., um soldado correu a distância de mais ou menos 40 km entre as cidades de Maraton até Atenas. Ele queria anunciar a importante vitória dos atenienses sobre os persas na Batalha de Maraton. Ao chegar na cidade, o corredor só teve fôlego para anunciar a vitória do exército e depois caiu morto de exaustão. Em homenagem a ele, foi criado então a Maratona. Em 566 a.C., foi construído o estádio Panathenaico, todo em mármore. Em 1895, ele foi reformado para a realização dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, realizado no ano seguinte em Atenas. Sua pista tem forma de U e suas arquibancadas têm capacidade para 80 mil pessoas sentadas. Realmente um passeio fantástico. Hoje vocês conferiram então a história da Acrópole, aqui de Atenas, na Grécia. Uma história fantástica, a construção de um império pelos gregos antigos, que realmente causa muita curiosidade até os dias de hoje, mais de 2.500 anos após a sua construção. Até a próxima história. Até o próximo dia. E aí Amém. 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 Amém.